Eu era um menino lindo que brincava na era dia de calor, aquele 5 de janeiro, mas algo que me tornou. Sou muito inteligente, faço amizades e todos me adoram, sou um homem que perde a cabeça, mas quero agradecer aos meus. E minha família, quero agradecer a minha mãe, que é muito especial. E aos amigos da Neuro educando, por ser então, ao meu irmão mais velho e ao... Não posso esquecer do meu primo, que é meu amigão e é meu tio. Por ser um... Eu sei... 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 Eu sei...